Vocês pediram tanto, mas tanto, Eduardo, tanto, 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 que a gente atendeu. Chama a vinheta aí que você vai saber. Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. E hoje a gente vai falar das seleções dos estados. Mas tem um aviso. Opinão pessoal. Sim, dá pra montar. Você pode discordar. Se a gente colocar, sei lá, o Cássio no gol de São Paulo, não quer dizer que a gente odeia o Fernando Praes e você não pode preferir o Fernando Praes. Fora que tem estados que também não deu pra fazer. É, que o cara fala, os caras mandam mensagem. Que absurdo você não colocar aquele cara. Mas do Amazonas, não tem? Calma, a gente escolheu assim, ó. Seleção paulista de São Paulo, a seleção do Rio de Janeiro, a seleção de Minas Gerais, a seleção do Rio Grande do Sul, a seleção do Paraná e Santa Catarina, a seleção da Bahia mais Pernambuco e o resto do Brasil. Uma seleção só do resto. Tem Goiás, Centro-Oeste. Tem estado que tem um time bom, né? É. Como você pegar no time pequeno, muito ruim. Remo e Paysandu, Goiás, até de Goianiense, Vila Nova. Então a gente espalhou pra dar... Então são sete times, beleza? Se você não concordar com alguém, sim, muito. Deixa nos comentários. Deixa nos comentários da sua seleção que a gente vai dar like, vai achar na hora e etc. Beleza? Na seleção paulista colocamos Wanderlei, goleiro do Santos. Fagner na lateral direita, do Corinthians. Na zaga, Mina do Palmeiras e Pablo do Corinthians. E na lateral esquerda, jogando muito atualmente, Guilherme Arana, do Corinthians. No meio campo, Renato, do Santos. Rodriguinho, do Corinthians. E Cueva, do São Paulo. No ataque, o Ia Bigode, do Palmeiras, Dudu do Palmeiras e Lucas Prato, do São Paulo. Se você não concordou, tudo bem. Deixa aí nos comentários a sua seleção paulista de preferência, não tem problema. E agora a gente vai pra seleção do Rio de Janeiro. Já na seleção do Rio, temos o goleiro Muralha, do Flamengo. Pará, lateral direito, do Flamengo também. E na zaga, temos Joel Carly, do Botafogo e Hever, do Flamengo. Na lateral esquerda, temos Renê, do Flamengo. Pulando pro meio campo, o William Arão, do Flamengo. Gustavo Scarpa, do Fluminense. Diego, do Flamengo. Já no ataque, temos Richardson, do Fluminense. Wellington, do Fluminense. Guerreiro, do Flamengo. Do Rio, vamos pra Minas Gerais. Ah, Minas Gerais. Quem te conhece, não esquece jamais. Em Minas, abrindo a meta com o Victor, do Galo. Marcos Rocha, na lateral direita, também do Galo. E na zaga, temos Caicedo, do Cruzeiro. E Gabriel, do Atlético Mineiro. E na lateral esquerda, Fábio Santos, do Galo. Abrindo o meio campo com Rafael Carioca, do Galo. Elias, também do Galo. E fechando o meio campo com Arrascaeta, do Cruzeiro. No ataque, temos Rafael Sobres, do Cruzeiro. Robinho, do Galo. E Fred, também do Galo. A seleção mineira, logicamente, o Atlético vai ser predominante. Porque, além de ser o campeão estadual, é o time que tá mais forte hoje. Mas tem também o Ábila, muito bom. Tem o Ábila também, mas o Flamengo tá fazendo muito bom. O Flamengo que tá voltando. Tá voltando, mas tá no banco aí do Rafael. Ou seja, se você discorda, só deixa aí nos comentários. Claro, se você for já pro Cruzeiro, você vai discordar. Tem mais do Atlético, mas é normal. Claro, sem problema. E agora a gente vai pra seleção do Rio Grande do Sul. No Rio Grande também, e como Minas, não tem muita opção. Vamos lá. O goleiro, Marcelo Grói, do Grêmio. O William, do Inter, na lateral direita. Jeromito e Kahneman, do Grêmio. O Marcelo Oliveira, na lateral esquerda, do Grêmio também. No meio temos Rodrigo Dourado, do Inter. Michael, do Grêmio. D'Alessandro, do Inter. E no ataque temos Luan, Bolanhos e Barrios. O ataque, gramista. É. Aí tem o Brenner, com a opção do Inter também. Mas pelo Grêmio que tá na Série A, o Inter que tá na Série B. Tem o time mais moderno, é normal. É normal. Aí tem o Lico Lopes. Tem o Inter não tanto. Tem o Pote. Vamos ver se ele vai jogar no Inter. Não é um time bosta, o Inter. Não. Mas o Grêmio tá na Libertadores, tá na Série A. É normal que o Grêmio seja predominante. E agora vamos pular para Pernambuco e Bahia. É um... É um misto. Misto Pernambuco e Bahia. Abrindo a meta da seção pernambucana mais baiana. Magrão, do Esporte. Na lateral direita, Patrick, do Vitória. E na zaga com Canu, do Vitória. E Durval, do Esporte. Com Armeiro, do Bahia, na lateral esquerda. No meio campo temos Richelli, do Esporte. Cleiton Xavier, do Vitória. E Diego Souza, do Esporte. No ataque temos Regis, do Bahia. Os Everton Felipe, do Esporte. E Hernani, do Bahia. Putz, é um time, hein? É um time bom, cara. É um time muito bom. Tá, se você discorda, comenta aí. Mas eu acho que é um time sensacional esse time. Eu acho também. Agora vamos pular para Santa Catarina e Paraná. Beleza. E dá um bom time também aqui, ó. Com o goleiro Everton, do Atlético Paranaense. Apodi, da Chape, na lateral direita. E a zaga, do Atlético Paranaense. Thiago Hereno e Paulo André. Já na lateral esquerda temos King Naldo, Reinaldo, da Chape. Jogando demais. E o meio campo vem com Otávio, do Atlético Paranaense. Anderson, do Curitiba. E Felipe Gedós, do Atlético Paranaense. Já no ataque temos Eduardo da Silva, do Atlético Paranaense. Clever Gladiador, do Curitiba. E o Wellington Paulista, da Chape. Dá um time bom também. Dá um time bom, hein? Gostei. Gostei também. A zaga desse time seria o Juninho, junto com o Thiago Hereno. Mas o Juninho foi para o Palmeiras. A gente teve que mudar na última hora. O Palmeiras tem que comprar tudo. O Palmeiras tem que comprar todo mundo. A gente tem que comprar tudo. A gente tem que comprar tudo, essa porra. Teve que mudar na última hora para botar aqui o time completo. Senão ia ficar desatualizado. E agora a gente vai para o restante. Que deu para a verdade. Vamos para o Brasil aí. Goiás, Pará, Amazonas, Rorâmica. Que ideia é que sobrou de estado? Bora. A gente vai colocar aí. Abrindo a meta do resto do Brasil com Everson, goleiro do Ceará. Ayrton, lateral direito do Paissandu. Everton Senna, zagueiro do Goiás. E Roger Carvalho, zagueiro do Atlético Goianiense. E Rainer, lateral esquerdo do Paissandu. No meio campo, Léo Senna, do Goiás. Ricardinho, do Ceará. E Diogo Oliveira, do Paissandu. No ataque temos Leandro Carvalho, do Paissandu. Ou Negeba, mas vamos ficar com o Leandro Carvalho. Maxi Biancucci, do Ceará. E no centroavante, Léo Gamalho, do Goiás. E ainda tem opções. Tem o Magno Alves, do Ceará. O Daltão. Tem o Walter, do Atlético Goianiense. Tem opções. Tem. Mas esse time também ficou bom, cara. Até o Brasil ficou da hora. Todos os times acham que ficou um time bom. Todos os times estão da hora. Você discorda de alguém? Comenta aí, vai ajudar pra caramba. A gente pode não conhecer muito bem alguns caras. Não dá pra assistir todos os jogos ao mesmo tempo. Ajuda a gente também. Ajuda a gente a montar. Ah, pô, faltou o cara do Reno. Do Nordeste é difícil. Tem time lá que não tem que acompanhar, né? Faltou os caras do CRB aqui, o Neto Baiano. Então, bota aí nos comentários e ajuda a gente a montar uma outra versão no futuro. Beleza? E fica por aqui esse vídeo. Se você gostou, senta o dedo no like. Se inscreve se não é inscrito. É inscrito? Dedo na sineta. Faz o cocô. Curta, comente, compartilhe. É importante pra caramba. Segue a gente nas redes sociais, ó. Tá? Vai abrir aqui, ó. Redes sociais. Tem na descrição. Segue no Instagram. Rafael Futirinhas. Pode adicionar no Facebook. Manda mensagem que assim que der a gente responde. E se você tá assistindo o vídeo até agora, ó. Gostamos de você. E você vai comentar o seguinte. Bora, Futirinhas, minha porra. Gostei. Gostou? Pegando o Gui Tubaí e botando pra nós. É. Beleza, comenta se tá aí embaixo. A gente se vê no próximo vídeo e... Falou! Tchau, 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 tchau.